Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira. A semana vai sendo finalizada na Toca da Raposa 2. Cruzeiro na preparação para o duelo contra a equipe do Cuiabá, Zé Ricardo, fazendo os ajustes para o Cruzeiro voltar a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira. Amanhã de treinamento na Toca da Raposa 2, mais um trabalho técnico. E o Zé Ricardo vem observando todo o elenco, o que ele terá de problema para o duelo contra a equipe do Cuiabá na outra semana, no outro sábado, dia 14, na Arena Pantanal em Cuiabá. O Cuiabá que voltou a vencer fez 3 a 0 para cima do Fluminense e com certeza vai colocar um bom público lá na Arena Pantanal. Teremos também a presença de cruzeirenses e o Cruzeiro vai chegar por lá na sexta-feira, na véspera do jogo, a partida no sábado, às 9 horas da noite. Até lá, muito treino, muita conversa, muita preparação. E o Zé Ricardo pensando na melhor opção para montar este Cruzeiro, que vai jogar sem o Matheus Jussa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o Fernando Henrique, poderia ser uma opção, mas acabou sendo expulso naquele lance que vai prejudicar o Fernando Henrique agora com certeza. Volta para o final da fila, vinha buscando uma chance, já comentamos sobre isso e acabou sendo expulso, quase prejudicou ainda mais o Cruzeiro. E o Bruno Rodrigues, que era opção no banco, vinha sendo opção no banco, recebeu o terceiro cartão amarelo, também está fora. Eu estou bem curioso, para ser sincero, para ver o que vai fazer o Zé Ricardo. Por quê? De volante, ele tem apenas Machado e Ian Lucas. O Machado acabou virando reserva, o Ian Lucas tem jogado pouco para formar ali o meio campo. E a expectativa também, quanto ao aproveitamento do Matheus Pereira. Se vai ficar como opção no banco, se vai ser utilizado já de cara o Matheus Pereira, que vem treinando os últimos dias com bola, recuperado das lesões que ele teve no joelho. Ligamento colateral medial e ligamento cruzado posterior. Mas isso é com o Zé Ricardo, tem uma semana ainda de preparação. Hoje e amanhã, depois tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São sete dias, pelo menos, de treinos na toca para ele definir qual o melhor cruzeiro para encarar essa sequência pesada que o cruzeiro terá no mês de outubro. Cuiabá fora, Flamengo em casa, Atlético clássico comando do Atlético, Bahia em casa, no Mineirão. E aí aguarda o jogo do mês de outubro último, que é contra o Fortaleza. Vamos ver para quando a CBF vai marcar esta partida. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!